O capítulo como um todo, ele vai falar das instruções aos discípulos, aonde nós verificamos os detalhes em relação às atividades que serão realizadas pelos discípulos, até os cuidados que Jesus fala sobre as questões de que há de entrar na casa de alguém, que a gente deixasse a paz e que ao sair mantivesse, esses discípulos mantivessem a paz. Então, é bem sintético. É exatamente orientações do Cristo para o trabalho que vai se iniciar. E vale a pena a leitura, porque são todos aqueles detalhes que Jesus vai tratando sobre o comportamento e a postura das pessoas diante de outras e da sua condição, da sua postura diante delas mesmas em manter-se em paz. Exatamente, com apoio divino. Ele fala muito também para a gente lembrar como a gente vai ter esse apoio, como Jesus vai estar sempre olhando por nós, com o pensamento em nós, entendendo as nossas dificuldades e onde nós estamos. Acho assim, bem... Não só ele apresenta esse plano, essa coisa que vai ser desafiadora, mas ao mesmo tempo ele assegura novamente, ele reconfirma esse apoio divino para a gente. E acho que esse próximo capítulo vai falar bastante dessa parte também sobre Deus. Quem quer ler? Alguém quer ler? Quer começar a ler? Rafael. Rafael, cadê o Rafa? Posso começar? Por favor, vamos lá. Fidelidade a Deus. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que? Pois a boa nova reclamaria tamanhos sacrifícios? Então o senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso pai para conosco. Sua dedicação nos cerca aos espíritos, desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Rafael, você me permite uma observação? Tem muita coisa aí já. É, mas eu vou até voltar no início da sua leitura, para avaliar a questão da humildade de um espírito de natureza crística, qual é o caso de Jesus. Primeiro, a questão dele ser onisciente. com a condição da sua consciência ser 100%, ser integral, ele é onisciente. Abarca todas as mentes, todo o planeta, com a capacidade que ele tem como senhor planetário. E o que me toca na leitura inicial que você faz é reconhecer a humildade do Cristo. Porque na leitura é observado que ele, penetrando pela facilidade que tinha, nas dúvidas, nos questionamentos que ainda estavam sendo feitos mentalmente, penetrando essa condição de captar os pensamentos dos discípulos, ele faz o seguinte, com toda a humildade da sua elevação, ele espera, então, provoca com que os discípulos falem para ele, apresentem as dúvidas para ele, para que ele possa, então, partir para a orientação. É uma coisa impressionante, porque, imagina, ele não, apesar da capacidade de poder fazer isso, penetrar no pensamento das pessoas, ele faz com que os... estimule os discípulos a... Se manifestarem. Exato, a colocarem as questões verbalmente. É simplesmente fantástico. Obrigado. Gostaria de falar só uma coisinha. Ok. Desculpa, eu não me dei conta que eu estou... É que você não levantou a mão, mas não tem nada. É porque eu não consigo, eu estou como co-host, eu não vi que eu estava com o login. Não tem problemas, go ahead. Não, eu só queria, antes de mais nada, chamar a atenção do título desse capítulo, que é Fidelidade a Deus, que é em contrapartida do que aquela frase que a gente vê muito, Deus é fiel. Então, Deus é fiel, nós já sabemos, mas e quanto à nossa fidelidade? É justamente sobre isso que esse capítulo vai falar. Eu só queria fazer essa observação. E isso que o Berto falou sobre essa onisciência do mestre, de ele já saber e ainda ter toda essa humildade e paciência de esperar os nossos tropeços. Mas eu acho que isso é do mestre. Eu acho que quando você dá aula à criança, você sabe que ela não vai saber repetir a lição, certamente. mas você aproveita dela aquilo que ela já pode compreender. E era isso que ele fazia conosco. Nos tratava assim como essas crianças no jardim da infância. Um pouquinho levadas, né, Marisa? O Admir levantou a mão. O Admir levantou a mão. Eu ia comentar o seguinte, que eu achei interessante, né? Aí, logo no começo, que os discípulos falam, como assim? Como assim? Que negócio é esse? Você vem com a boa nova aí, agora nós vamos ter que trabalhar, fazer alguma coisa. Não, 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 não. Porque a gente vê, é uma coisa, eu tenho muito contato com evangélicos, com os estudos que eu faço. E é interessante que a paixão de Cristo, Cristo morreu na cruz para nos salvar, salvou todo mundo, e agora a gente fica aqui no bem bom. Ele já derramou o sangue por nós. Então, a gente agora só curte, porque já foi feito, ele já tirou os pecados. E aí, eu acho, fica muito fácil para entender isso aí, porque te exime do trabalho, né? Você já foi feito, mas Jesus não morreu para me salvar. Então, ele morreu, eu já estou salvo. E não é bem assim. Quando a gente entende, no caso do Espiritismo, a salvação, a sua melhoria, é o seu trabalho. É um trabalho seu, isso que vai exigir muito suor e derramamento de sangue também para você chegar à sua redenção, à sua purificação, ou a sua, no caso que eles dizem muito evangélico, é a salvação. A salvação deve-se entender como, vamos dizer assim, quando a purificação do Espírito, através do nosso trabalho individual de cada um. a gente, obviamente, tem Jesus como nosso mestre, modelo e guia, tem os ensinamentos, que é o nosso GPS espiritual. Esse foi o trabalho dele. O resto, cada um trabalha por si. Agora eu vá. Mas é a velha mania da terceirização. É? Pois é. Terceirização. Ele já morreu, já derramou o sangue, estou liberado. Eu estou aqui na boa, ele já fez tudo isso. Eu acredito, eu creio, pronto, eu arrependo, então, bem. Rafael, Rafael, vai em frente. Ela, por favor. Não, tem uma mala cantada aqui. Não, não sou eu, não. É o Tom aqui. Não, eu queria... Uma coisa que o Humberto falou, que realmente está escrito também, você vê, Jesus, ele morreu ali, vivenciou e tudo. Mas até o Humberto fez a colocação que essa provocação, a forma que ele agiu, foi provocar tão provocativa que faz a gente pensar até hoje os movimentos dele. Ele fez um movimento tão grande de a gente conseguir... Tem que pensar, a gente tem que pensar o tempo todo para tentar entender o movimento dele. A provocação, a palavra que está até escrita, essa provocação que ele fez para a gente conseguir pensar e mudar de atitude, se ele não tivesse feito isso, a gente não teria motivação para... Talvez... Porque só as escrituras antigas, você não consegue ter uma alavanca de atitude. e Jesus, ele realmente, ele mudou a atitude das pessoas, tanto que mudou o calendário, mudou tudo, né? A importância dele para o planeta é uma coisa assim, sendo cristão ou não, é incontestável. A pessoa... É incontestável. É incontestável. Não tem como, né? A atitude vale mais do que está tudo escrito aí. É isso, Cão. O exemplo dele foi... Foi com atitudes, né? É a provocação dele, né? Ele provocou a gente. Paral... Paral KSSF. Oi, não. Não, só uma besteirinha aqui, rapidinho. Eu também achei, assim, tão bonitinho o jeito, não só que ele respeita, mas ali quando eles comentam, tipo, até para fazer essa pergunta aos discípulos sobre o íntimo deles, ele esperou a turba passar e esperou algumas horinhas para poderes acalmarem, para não pegar naquele furor, naquela coisa. Respeita até o tempo para poder ter um aproveitamento melhor, né? Deles não darem um parecer, vamos dizer, no meio da confusão, entendeu? Então, o respeito lindo que eu gostei, assim. Márcio, Bom dia para todo mundo aí. O que me chamou a atenção aqui no texto, que tem muito a ver com o que o Admir falou, com a Sandra também, que eu gostaria de passar, é essa história da fidelidade, né? Quando eu li a primeira vez, já começou a me chamar a atenção que fidelidade é um caminho de ida e volta, né? E a gente sempre tem Deus numa coisa assim, não, quando eu estou em Apurzo, eu converso com Deus, eu peço alguma coisa para Ele, Ele me atende. mas Jesus aqui, de maneira fabulosa, chamou a atenção dos apóstolos e da gente, que sim, tudo bem isso, é claro que Deus não precisa da gente, né? Mas o nosso crescimento depende disso, então tem que ser esse caminho de duas vias, né? Onde a gente também tem que dar alguma coisa, porque essa é a beleza da vida, né? Essa é onde a gente dá a nossa contribuição, é onde a gente entra aí como co-criadores, né? Onde a gente atende o nosso próximo, que a gente sabe que Deus atende ao outro através de nós mesmos, né? Então, logo esse começo, fidelidade no texto, pela primeira vez, realmente me fez parar para pensar, falar assim, puxa, realmente não é só eu pedindo, né? Eu tenho muita coisa aqui para contribuir também de volta, né? Ninguém mais vai falar, não sou eu. Não, é porque essa fidelidade, Márcia, eu também entendo assim, lógico, a fidelidade a Deus, é necessário, a gente só se tornará um servidor autêntico quando essa fidelidade existir, porque a de Deus para nós já existe, mas a de nós para Ele, porque é uma via de mão dupla, vai nascer, vai brotar, vai se consolidar, assim que formos nos conscientizando do nosso propósito como espíritos imortais criados, enfim, não é? É, exato. Rafa. Então, o que eu queria só acrescentar é que quando nós chamamos Jesus de mestre, não é à toa, porque o verdadeiro mestre, e nós comentamos isso, eu sempre toco, volto nesse assunto, porque uma das coisas que mais me apaixonam, mais me fascinam em Jesus é a didática dele, né? a capacidade que ele tem de construir um raciocínio e de construir dentro dos seus alunos com as mais diversas personalidades e as mais diversas capacidades intelectuais, para preparar todos para chegarem no mesmo lugar. Então, quando o Humberto falou aí dessa questão de penetrar nos pensamentos e dúvidas íntimas, é porque o verdadeiro mestre, ele lança a questão para poder recolher a percepção de cada um e elaborar o caminho. Porque quando o Humberto fala da onisciência, eu ainda vou acrescentar a onipresença, né? Porque o Admir acrescentou, era muito fácil para eles pensarem que agora a gente está numa boa, nós temos o Filho de Deus aqui do lado, nada mais pode contra nós, a gente vai chegar aonde quer que seja. E a questão é justamente o raciocínio e a interpretação que Jesus levanta da necessidade do trabalho e dessa via de mão dupla, né? Porque a reciprocidade é o que estabelece a união entre pai e filho, como ele coloca aí. Não tem jeito de pai e filho se unirem se os dois não cooperarem nessa tarefa. E aí, só para fechar, nós precisamos lembrar da condição do povo de Israel, dos judeus naquele momento, em que eles vinham uma descendente tremenda, né? Descumprindo e desfavorecendo uma série de coisas que Deus já tinha estabelecido lá atrás com Moisés, e ali eles só tinham a via de mão única, eles só queriam de Deus. e eles já não mais davam a Deus o que Deus tinha estabelecido como deveria ser o equilíbrio de união entre eles enquanto pai e filhos, né? Então, a palavra é didática. E só mais uma coisa, ontem no nosso estudo da manhã lá no KSSF, levantou-se uma questão assim de que Jesus sabia realmente de tudo, e aí eu trouxe um exemplo do livro Cornelius, o centurião que viu Jesus, no momento em que, na noite antecedente à crucificação, Cornelius vai até a prisão e oferece a sua túnica para que Jesus fugisse e se libertasse daquele martírio. E Jesus diz a ele, está tudo sob controle, vai que aqui quem tem que ser crucificado sou eu, né? Então, de novo, a didática para mostrar que muitas vezes o que aparentemente é o que a gente pensa ser, muitas vezes não é, né? Humberto? Eu gostei muito da observação de todos e agora essas colocações do Rafael sobre a questão de Jesus, aliás, o único título que ele aceitou foi o de rabi ou de mestre. É incrível porque Jesus nos estimulou a raciocinar, nos estimulou a utilizar a inteligência em favor de nós mesmos e porque todos os seus ensinos de maneira alguma houveram imposições e sim levou as pessoas, como nos leva até hoje, a raciocinar, a usar das nossas capacitações em favor de nós mesmos e de nós para o semelhante. Vou citar um exemplo, que é a questão relativa à bondade divina, quando ele pergunta, quem de vós, se o filho pedisse pão, lhe daria uma pedra e se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente. Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Então, ele leva as criaturas a raciocinar através de processos de analogia, de comparação, o que é, de fato, o posicionamento de um mestre. O mestre não mastiga e dá para o indivíduo engolir. O mestre apresenta e estimula o indivíduo a raciocinar, a pensar e a achar o caminho por conta própria, porque a capacidade é de cada um de nós. O Tom, leva a palavra. Verdade. Mas vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, eu só ia comentar que, ouvindo vocês falando, foi me ocorrendo assim que, às vezes, a gente pensa em Jesus e no seu trabalho de quando ele veio até os dias atuais, né? Mas ele está no comando desde antes. Tudo que aconteceu antes, tudo que veio antes dele, todos, né? Todos os sábios, os mestres de antes, todos estavam sob o comando de Jesus, porque se ele estava no comando, ele estava desde a criação, desde sempre, né? E, às vezes, a gente se ateia muito de Jesus para cá, de quando ele veio pessoalmente, mas é desde sempre, né? Então, essa condução, essa estrada, quando diz é longa, a marcha é lenta, é, de fato, muito lenta e vai nos alcançando de acordo, exatamente, é desde antes, é desde sempre mesmo, né? É uma coisa fantástica. Uma pergunta. Uma pergunta agora, como praticar essa fidelidade? Por exemplo, a gente está lendo isso aí, é tudo bonito e tal, agora, como que a gente, em nosso dia a dia, a gente pratica essa fidelidade que falar é fácil, né? Como que a gente vai praticar isso aí agora? Fazendo o segundo, buscando exercitar, em nossa simples opinião, o segundo mandamento de acordo com o ensinamento do Cristo. Ama o próximo como a ti mesmo. É o exercício do amor ao próximo. Porque quando nós amamos o próximo, nós amamos não o próximo só aquele que se assemelha ao próximo, no que diz respeito àqueles reinos que estão, aos reinos que estão também sob a nossa dependência, a natureza, animais e tudo mais. É muito extensivo. Agora, quando você procura exercitar o amor ao próximo, você está amando o Criador. Quando você ama a criatura, você estende ao Criador. O processo de fidelidade se dá aí, dentro do nosso nível evoluído. Eu senti o Admir meio mestre agora provocando. O que você quer dizer com isso, Admir? Não, eu que... Tem muita gente aqui que quer falar. Se vocês ficaram dialogando entre vocês, vocês não dão oportunidade para as outras. Então, vamos passar a palavra aos outros que querem falar. Mas depois a gente pode voltar, não é? Eu só achei... muito interessante a colocação do Humberto quando ele falou de Jesus sobre ele ser realmente o mestre. Foi o único título que ele realmente aceitou, o de rabi, o de mestre. E uma coisa muito interessante, uma coisa que fica muito viva para mim é quando ele ouve, quando houve o diálogo de Jesus com Nicodemos a respeito do nascer de novo. logicamente que aquela dúvida de Nicodemos, olha, eu não posso voltar, como é que eu posso voltar para o seio, para o ventre de uma pessoa? Eu já sou um homem formado, né? E logicamente, ele sabendo da dificuldade da pessoa e da época, ele fala em outras palavras, olha, o que vem da água é água, e o que é o nosso corpo? Não é 70% de água? O que é espírito é espírito? ou seja, a junção disso, da carne com o espírito. Então, assim, o que é mais, realmente, uma coisa linda não é o intuito dele, porque ele não faria isso de moralizar ninguém, de humilhar ninguém, ou seja, é o da grande lição. Ali, ele joga o ensinamento, o que é carne é carne, o que é espírito é espírito. Então, assim, somente séculos, milênios depois, a gente poderia realmente saber do que realmente ele falava, que era da necessidade da reencarnação. Então, assim, ali ele mostrou, ele sintetizou, realmente, a necessidade da evolução de todos nós. Então, é o ensinamento dele, é muito profundo, é muito bonito, e, acima de tudo, é respeitoso com a pessoa, com o que ele fala, e com o momento, o tempo daquela parte. Só isso que eu queria falar. Obrigado. Ela, o Tom. Eu ia comentar uma coisa que o Ademir falou, a gente estava falando de salvação, aí eu fui ver a etimologia de salvação, tem um lado latim que é sair inteiro, sair intacto, ou estar intacto. Essa é a palavra, a definição de salvação. Em hebraico, a palavra salvação, ela está assim, respirar profundo. Agora, isso quer dizer o quê? Uma tranquilidade? É uma coisa assim, a gente tem tentar mudar ou entender o significado em hebraico para a palavra salvação. O que é o respirar tranquilo, respirar profundo? É até a paz interior, será? Eu acho que na hora que você tem essa paz interior, é onde você já está ali, está falvo, está falvo com Deus, com a espiritualidade. É uma coisa interessante, se você for ver a etimologia da palavra salvação. Era basicamente isso, só para provocar também. Ayrton. Ayrton. Rafa, você lembrou de uma coisa muito interessante, que é o Cornelius. Conta para a gente, para quem não conhece, para relembrar a gente, quem foi Cornelius e que, mil e oitocentos anos depois, ele usou a túnica que ele pediu para Jesus, e ele trouxe o que para a gente? Conta. Márcio. Márcio. Rafa. Perdão, para ir na ordem, pode responder, Rafael, o que o Ayrton falou que é legal. Pode falar. O que eu, na provocação do mestre Admir, que eu gostei muito, que fez refletir, imediatamente me veio à cabeça a Joana. A dona Joana conta lá no Garimpo do Amor para a gente que o verdadeiro diamante está no nosso hino, está dentro de nós. É ali que a gente tem que começar esse garimpo, a buscar o amor dentro da gente. Ela conta até a historinha do rapaz que tinha o rio na frente dele, lotado de diamantes e saiu pelo mundo procurando esse diamante, esse amor. E o diamante estava ali na cara dele. Então, o que me marca muito é isso, que a gente comece dentro de nós mesmos essa busca do amor para depois, então, no segundo momento, conseguir, talvez, chegar um pouco próximo do que Jesus nos ensinou. Marisa? Não, era só, eu estava pensando na paz, né? O que é a salvação? A salvação, para mim, eu acho que é a paz. Eu entendo como o Paulo passou para a gente. Quando ele entende a mensagem de Jesus, quando ele realmente interioriza aquilo, nada mais tem sentido. O martírio não dói mais, sabe? O viver se torna pacífico, se torna bonito, em meio a tudo que está ruim, você se sente dentro de uma coisa muito maior do que aquele momento ruim que está passando, sabe? Eu acho que essa serenidade, essa paz de espírito, isso vem do entendimento que Jesus tinha. Por isso que ele vivia entre nós, dentro de todos aqueles problemas, indo para a cruz, indo ser crucificado, e na cabeça dele aquilo era só um detalhe. Quando para nós estivéssemos numa situação dessa, aquilo, Ave Maria, aquilo é o grande desespero. Olha a pandemia aí. Para muita gente é um momento de extremo desespero, de ansiedade, de medo, de pavor. As pessoas estão adoecendo de medo. Medo porque não tem confiança, não tem essa confiança em Deus. Que tudo está dentro de uma perfeita ordem. nós é que não temos ainda essa visão clara, né? Então, a gente precisa ir galgando esse, todo o trabalho que a gente fizer, eu acho assim, que envolva o evangelho, a gente tem que fazer com muita vontade de que isso se realmente mova a gente para algum lugar. Porque se não mover, a gente não vai sentir o que todos eles sentiram depois. Não vamos sentir logo agora, né? nem que seja um pouquinho dessa serenidade, dessa paz que vai para dentro da gente, que faz com que nos sintamos fortes e preparados para o serviço, né? Que é esse crescimento nosso, para servir ao próximo. E, com isso, a gente ir melhorando, não é? Rafa. Bom, então, só para wrap-up o que o nosso mestre Ayrton jogou para me provocar aí, né? E eu confesso que, diante de tanta informação, eu estava me esquecendo de um pequeno, gigante detalhe. E se alguém, se ninguém mais aqui, ou não se lembra, ou não teve a oportunidade de ler o livro Cornelius, O Centurião que Viu Jesus, Cornelius foi o nosso querido Kardec. Reencarnou 1.800 anos depois, com Kardec, depois desse encontro que ele teve lá, e de várias outras encarnações, desse encontro na noite que antecedeu a crucificação de Jesus, onde ele ofereceu a túnica para que Jesus fugisse das prisões romanas. Então, um pequeno, grande detalhe que o nosso querido Ayrton fez ressaltar aqui para o nosso estudo. Estela? A pergunta do Admir foi tão bacana, porque eu fui justamente pensar nisso, essa coisa de Deus ser fiel, mas esse convite da fidelidade a ele, antes eu estava falando do pai do Tom, meu pai falava a mesma coisa, e a Marisa falou uma coisa que agora fez todo sentido, como o Admir falou, como a gente vai fazer? O que quer dizer essa fidelidade a Deus? E se a gente for na origem da palavra de fidelidade que vem do latim, fala que é uma fé firme e inabalável, uma convicção, é uma constância. Então, nesse capítulo todo, pelo que o Verti Campos vai escrever, é justamente que a gente desenvolva essa convicção, essa fidelidade, é isso, a gente ter essa certeza, essa convicção, a gente aprender a confiar nesse pai, essa fé inabalável, de confiar, a fidelidade nesse sentido, nessa convicção de que Deus faz é o melhor para a gente, que a vontade dele é a melhor para a nossa e que ele tem esse amor de pai pela gente, que é o convite que Jesus faz de mudar essa visão de Deus, que os judeus tinham, mais para a visão de pai. Então, como que a gente vai fazer para ter essa fidelidade? É trabalhar nessa fé, nessa convicção, para a gente poder ter a certeza de quem a gente está seguindo, de quem a gente está acreditando nessa nossa caminhada. Era só para concordar com a Marisa. para Ayrton. Então, Rafa, colocou muito bem, você vê como a gente começa a fazer sentido para mim quando eu li o Cornelius e depois em obras póstumas, quando vem o Espírito dizendo da missão de Kardec e fala assim, companheiro de Antônio, que há tanto tempo estamos juntos, e que o Mestre a quem eu venero te ama de forma tão especial. Quer dizer, por que será? Olha quantas encarnações, não só esse Espírito veio para nos resgatar para o cristianismo, seja como Jan Rost, seja como Kardec nessa reestruturação do cristianismo redivir, mas seja lá atrás quando ele se oferece, não sendo um dos fiéis discípulos, ou, pelo menos, não os citados, mas ele teve a coragem de oferecer a túnica dele e se colocar como mártir do cristianismo e do Cristo desde o início. Então, veja a importância e a envergadura desse Espírito, não é? Ou seja... Adriano. Adriano? Eu só quero fazer uma colaboração dentro da pergunta do Admir, que foi muito interessante, e o meu pensamento vai muito ao encontro do que o Humberto falou, que a prática disso tudo passa muito por a gente ter o mesmo, o entendimento de que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, Fora da Caridade não há Salvação, tem uma pequena passagem muito interessante. em que fala que a prática desses ensinamentos passa muito pela questão da caridade. E aí, o Evangelho diz o seguinte, que Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação. E aí também entra o conceito da salvação dito pela Excel. Mas a questão da salvação é uma condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria, se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. A humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça, etc. E porque ela é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, acho que é uma união de coisas respondendo e voltando a pergunta do Admir. É a prática da caridade, é a prática das virtudes dos ensinamentos de preço e sempre lembrando de estarmos livres do orgulho e do egoísmo. Humberto, a título de pesquisa, pessoal, a questão do Kardec ter sido centurião é a opinião do Rochester, no livro de Rochester Espírito, porque outras obras também especularam que ele seria João, o apóstolo. Então, vale só salientar de que, às vezes, é a opinião de um espírito, e, nesse caso, é do Rochester, é a opinião dele. Da mesma maneira que Rochester, entre outras obras, principalmente quando ele começa o seu trabalho através da Vera Krijanowitsk, que ele vai escrever o faraó Meneftah. E, no faraó Meneftah, ele senta lenha no Moisés. Ele apresenta o Moisés como uma figura quase que demoníaca, quando, na realidade, é a opinião dele, porque a visão dele, que, segundo ele, afirma no faraó Meneftah, ele teria sido o faraó. Então, só para a gente observar, vou fazer um paralelo com o André Luiz mesmo. Em palestras interativas ou em aulas, às vezes, as colocações do tipo de que todo mundo tem que passar pelo umbral. Quando os espíritos contam as histórias e as experiências, são histórias e experiências deles. o André Luiz conta a experiência dele. Se a gente pegar Memórias do Suicida, o Camilo Castelo Branco conta a experiência dele. O Inácio Ferreira, que fala a respeito dos assuntos relativos à dimensão espiritual, conta as experiências dele. Então, são esses aspectos, porque ficam um terreno, por vezes, especulativo ou acachapante. Todo mundo tem que sofrer, todo mundo tem que ir para umbral, ou todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, ou então fulano foi ciclano, foi belotano, foi isso, foi aquilo. O importante que vejo é sempre a mensagem, o conteúdo daquilo que se está apresentando. Por isso que estou fazendo aqui essa observação, puro e simples, como estudante que sou, de que esta é uma opinião do Rochester, pura e simplesmente. Marisa? Deixa eu só complementar, se eu puder, só a questão do Humberto, eu também concordo. A única, dentro da minha linha de estudo sobre a questão do João Evangelista, eu, não que eu descarte, porque eu não posso descartar, mas dentro da minha linha de estudo, eu não consigo, Kardec, o Espírito, como João Evangelista, uma vez que há uma manifestação em 1863 no Evangelho Segundo o Espiritismo do João Evangelista. Então, ele não poderia ter se manifestado em 1863 e o Kardec escrevendo o Evangelho Segundo o Espiritismo enquanto encarnado. Então, assim, é por isso que eu tenho dentro da minha linha de pesquisa, acho mais, assim, provável, por isso que eu falei. Mas também é como Humberto coloca, é tudo uma especulação dentro de um Espírito que eu... É a linha dele, né, o Scherzer, né? E por que que não pode haver isso através do desdobramento? Isso já foi provado que isso é possível, sim, Ayrton. Não é possível, mas não é provável. É. Porque depois ele se manifesta em obras póstumas fazendo uma observação e orientações para ele, para Kardec. Então, seria ele mesmo falando para ele e ficar questionável obras póstumas. A gente começa, porque senão a gente vai falar assim, eu estou contando um livro para mim e me valido da minha própria opinião. Não que o Brasóstum tenha sido feito em Kardec, né? Era um compilado. E, aliás, o que você está falando, Ayrton, remete a um dos maiores ensinamentos de Kardec na doutrina espírita, a fé raciocinada. Eu queria fazer um comentário também. Eu concordo muito com o Humberto que está falando, porque eu, pessoalmente, eu discordo do Cornelius, porque se eu fosse Cornelius, tivesse contato direto com Jesus, né? Conversei com Jesus, tive a profundidade dele e eu fosse Allan Kardec, Allan Kardec, ele tomou o nome, como Allan Kardec, porque foi a experiência que ele mais teve, mais prazerosa para ele. Se eu tivesse a experiência mais prazerosa da minha vida, tivesse sido contato com Jesus, eu ia colocar meu nome como Cornelius, né? Eu ia colocar em vez de Allan Kardec, meu nome ia ser Cornelius, né? Eu acho, eu não sei, eu também, a gente tem que olhar o que Kardec, o próprio Kardec fala, que a gente tem que acreditar, pesquisar, não é uma pessoa que fala, tem que pesquisar três, quatro informações iguais, então não é tudo, eu concordo muito com o Berto, a opinião pessoal dele é uma coisa, né? É a experiência pessoal, é aquela visão dele, né? Ele não pode ter a visão geral de tudo, aí a gente aceita, Humberto e Marisa que estão na fila. A escolha de Kardec em obras póstumas que dá por indicação de Zéfero, e não porque foi a a a a a a a a prazerosa dele, mas porque foi uma indicação de Zéfero e também de Espírito de Verdade, se a gente pegar ali a escolha do nome, né? Eu não sei, assim, eu tenho minhas minhas dúvidas em relação a como foi, porque, claro, se realmente ele foi John Hus, que o próprio Rochester coloca na outra obra, do Linares Checos, ele também poderia utilizar, aliás, John Hus foi um grande nome do cristianismo, né? Eu acho que talvez a escolha de Kardec exatamente para ser algo que diferenciasse do Hipólito e Leão sem que se conseguisse fazer um vínculo histórico para que ele não se enaltecesse no nome como vínculo histórico. E ele coloca o nome druida, né? Longe do cristianismo. Mas lá a gente tem também o Leão Delis explicando isso lá em Gênesis Célticos. Posso ir? Vai lá, Maricó. Não, eu acho... Já fui, já voltei. Não, eu acho, olha, na minha opinião, não sei vocês, mas eu acho, assim, extremamente saudável esse tipo de debate, porque nós estamos num grupo de estudos e uns leram alguma coisa, outros leram outra. eu acho que tem muita coisa boa em muitos lugares e é bom a gente confrontar e ver e sentir, porque a gente não sabe tudo, nem as pessoas que escreveram até hoje, Chico, que trouxe grandes obras, outros autores, Divaldo com Joana e outros espíritos que trouxeram muita coisa, a gente sabe que não quer dizer que esses espíritos que mandaram essas mensagens sabiam tudo, tinham noção de tudo. Então, às vezes, um ou outro que teve isso ou aquilo, que teve tais e tais informações e a gente vai filtrando e o que é gostoso aceitar, porque a gente não tem na realidade a certeza de muita coisa, mas que fica bom aceitar, fica mais ou menos perto do que a gente gostaria que fosse, também é válido. Eu não acho que seja inválido, entendeu? Então, eu acho que, como estamos num grupo grande, podem haver pessoas que sejam contra isso ou aquilo. Eu acho que as obras estão abertas, tem aquelas que nós já sabemos que são realmente um pouquinho, que já foi provado e comprovado, que já trazem um pouquinho de informações mais deterioradas, mas tem grandes obras que a gente pode aumentar os nossos conhecimentos, as nossas ideias a respeito, para que a gente possa, no final, tirar uma conclusão mais ou menos próxima do que a gente consegue e do que seja realmente na realidade. Humberto, na realidade, quando eu fiz a colocação do João, eu não disse que aceito essa hipótese. Eu gostaria de, e eu acho interessante e muito importante essa observação da Marisa, porque num grupo de estudo não pode haver melindres, porque eu aceito, o outro não aceita, etc., porque senão não seria um grupo de estudo. O que eu vejo de mais importante, por isso que eu disse que o Rochester tem a opinião dele, esta é a opinião dele, e depois de Vera Krugianowitsky, que foi a primeira a primeira médium, outras obras vieram com outras médiums, que alguns aspectos destas psicografias começaram a ser questionadas, mas isso é pura e simplesmente também no terreno de opiniões de pessoas que questionaram. O importante que nós temos que frisar com Kardec é que se não atende à universalidade dos Espíritos, não passa de uma opinião tendo a força da opinião. Ou seja, se eu tiver uma opinião de que o Kardec foi XPTO, foi o Chico, não passa de... tem a força da minha opinião só. Não tem a universalidade desta informação. pode ter a minha certeza que está relacionada só à minha pessoa, mas não vai atender ao ponto básico do ensinamento do Kardec neste particular e dos Espíritos para ele. Eu vou até um pouco mais longe. Quando o Kardec faz uma análise da obra de Hustang, ele faz exatamente essa observação, exatamente esse ponto. Se você não tem a universalidade das informações, porque as pessoas, alongando um bocadinho mais, desculpem, quando a obra de André Luiz começou a ser lançada, houveram questionamentos, sem que se fosse buscar as informações que já vinham antes do Espiritismo com o Swedenborg. O Swedenborg já adentrava nas dimensões espirituais, falando de cidades, das estruturas existentes, entre outras comunicações e outros videntes, etc., que não estavam só no Ocidente. Maravilhoso. Quando não tem universalidade, tem opinião. E é interessante esse grupo de estudo, porque cada um de nós traz informações e também pode trazer opiniões. E, dessa maneira, todos nós tiramos. Por exemplo, a informação do Cornelius é uma informação interessante. Ela é interessante por si só. A estrutura de poder ser é interessante, mas ainda é o posicionamento do Rochester, como ele também teve um posicionamento sobre o Moisés na obra O Faraão Meneftar. E é duvidoso, porque o Moisés vem trazer a primeira revelação. Ele era um sujeito duro. Claro, todo mundo era primitivo. Você acha que ele passava a mão na cabeça das pessoas? Ele era um cara que tinha que ser muito duro, porque era todo mundo primitivo. Agora, quanto a isso, desmerecer ou classificar a condição de que ele não fez um trabalho como deveria fazer não faz sentido. Rafael? Não. Eu só queria acrescentar, sugerir, na verdade, como o próprio Humberto disse e como o Ayrton também sugeriu, a questão do Cornelius, independente de quem ele venha a ter sido posteriormente, a mensagem, que naquele momento ele oferece a túnica para livrar Jesus do que estaria prestes a acontecer. E Jesus, ciente de toda a necessidade do percurso que deveria ser transcorrido por ele e por nós no futuro, diz a ele que está tudo bem e não aceita. Então, a mensagem que fica e que fica para nós até os dias de hoje é que Jesus não aceitou a túnica de Cornelius, mas Cornelius vestiu a túnica de Jesus, que nós devemos vestir e continuar e procurar vestir até os dias de hoje. Esse é o ponto, o conteúdo e não a forma. Desculpe eu ter interrompido, Ricardo. Esse é o ponto, o conteúdo e não a forma. A forma se A foi B, B, C foi C, etc. O que tem de conteúdo nisso? E é esse particular que a obra espírita nos estimula buscar o conteúdo e não a formatação do que é apresentado. E a confiança na fidelidade de Deus. Bem lembrado. A mensagem que é passada que você tem que tirar, a provocação que você tem que tirar. Você pode pegar até Cavalo de Troia que vai lá numa ficção e tem coisa interessante lá também. É verdade. mas você aceitar Cavalo de Troia como um livro verídico que ele teve contato com Jesus e tudo mais é achar lindo aquilo. Para quem já teve a oportunidade de ler pelo menos os quatro, os oito, sei lá quanto tem já. Mas os primeiros é fantástico. É fantástico. Eu ainda acho que tem que voltar na provocação do Admir, viu, Admir? Você não vai escapar, não. Não tem a voz, Admir. Vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porque isso aí é algo que eu tento me dedicar. Então, é treinamento, a gente treina. Então, por exemplo, essa fidelidade com Deus. É como que eu, na minha intimidade, vou me conectar com Deus? Porque, primeiro, eu não sei, eu acredito em Deus, mas eu nunca vi Deus. Eu vejo as obras, a gente acredita, mas como que eu estabeleço esse relacionamento com Deus nessa intimidade que eu possa... Fazendo o que ele pede. Não, eu sei. Eu entendo. Não precisa saber de onde vem a voz, mas a voz diz. Praticando a presença de Deus. A voz diz, ame ao próximo como a si mesmo. Faça ao seu próximo o que você gostaria que fizessem para você. Esse é o mandatário, entendeu? Jesus disse, esse é o maior mandamento. Faça isso que o resto todo está ótimo. Então, é como a gente, não sei quem falou sobre a parte da caridade, quem leu essa parte, alguém falou sobre isso. Adriano, que essa parte da caridade que Jesus traz nesse mandamento maior é a caridade. Mas que caridade é essa? É eu fazer por meu irmão sempre. sempre. Porque eu tenho que fazer por mim para que eu cresça. Para fazer por mim, eu tenho que fazer por ele. Porque quando eu fizer exatamente o que eu devo fazer certinho por ele, eu sei que já estou fazendo por mim. Enquanto isso, a minha caridade sempre é capenga. Não é ainda a caridade que deveria ser. Porque a caridade que eu faço, eu quero ela em retorno muito maior. O que eu peço a Deus é muito mais do que eu dou ao outro. Então, eu estou sempre em débito, entendeu? Então, por isso que eu acho que as encarnações nos ajudam muito. Ele já sabia disso, que não iríamos cumprir esse negócio aí direitinho. Mas aí a gente vai ter que finalizar hoje e deixar isso aí para o segundo capítulo. Eu estava aqui enquanto vocês estavam também falando. O segundo parágrafo, não é? Eu pensei, sabe do quê, Rafael? Esse livro Boa Nova, Humberto de Campos fala dos educandários, onde pessoas não conhecidas e nem trazidas pela Bíblia, pelos outros evangelhos dos meninos, contam as histórias que presenciaram. E essas pessoas anônimas podem vir hoje através de médiuns também anônimos e nem tão famosos e trazem algumas informações que a princípio nos chocam. Puxa vida, eu não vi isso em lugar nenhum. E agora? Sabe? O que a gente está vendo trazido por Humberto de Campos? Puxa, foi psicografado por Chico, está ótimo. A gente nem conversa, nem discute, nem questiona. Mas se Mariazinha lá adiante trouxer alguma coisa, a gente vai dizer, olha, Mariazinha não é sei lá, aquele centro. Entendeu? então é natural que isso aconteça. Agora, se tiver alguma coisa que favorece o trabalho do mestre, os desígnios de Deus dentro de uma obra de Mariazinha, puxa vida, pode todo mundo dizer que é mentira, eu vou dizer que é verdade, pode ser. Eu não sei se, não é totalmente uma inverdade, não está talvez tão de acordo com o que aquela pessoa há mais tempo trouxe, a Mariazinha trouxe agora. Mas é isso aí. Mas vamos fazer a prece final.